UOL CORINTHIANS Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast UOL CORINTHIANS que você ouve aqui no UOL todas as terças-feiras e também nas principais plataformas de podcast. Hoje a gente sempre tem convidados especiais, mas hoje a gente está com um convidado especialíssimo, que é o nosso colunista Juca Kfouri. Bom dia, Juca, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Iago. Tudo bem? É um prazer estar com vocês. E a gente está aqui também com o Iago Rudá, que é o nosso setorista que acompanha o dia a dia do Corinthians todos os dias. Fala, Iago. Fala, Pedro. Bom dia. Bom dia também, Juca. É um prazer muito grande para a gente ter você aqui no podcast. Vamos falar de mais uma semana maluca. do Corinthians e também do futebol paulista, né, Pedro? É, cada vez mais malucas as semanas, né? A gente nunca sabe o quão maluca pode ser a próxima. Eu queria começar nosso bate-papo, né? Hoje o Cuiago fez uma matéria essa semana e eu fiquei surpreso com o dado que ele trouxe. Semana passada, na verdade. A matéria, né, mostrou que existem três técnicos, quatro técnicos, desde 2007, que completaram a marca de 30 jogos pelo Corinthians. Esses quatro técnicos são o Fábio Carilli, o Tite, o Mano Menezes e o Wagner Mancini. E me surpreendeu um pouco esse dado, né? Porque são os três grandes técnicos do Corinthians no século e mais o Wagner Mancini. Então, pelo menos em termos de quantidade de jogos e da aposta nele, ele está numa grande companhia, né? Não te surpreende um pouco isso também? Veja bem, né, Pedro? Curioso, porque este século é muito marcado, né, até aqui, pela gestão André Sanches e continuidade do grupo de André Sanches e ele meio que consolidou uma imagem do cara que não trocava técnico, né? Que mantinha técnico. Que foi muito em função da manutenção do Tite, né? Quando o Corinthians teve aquela eliminação na fase eliminatória da Libertadores. Mas a verdade é que a rotatividade de técnicos no Corinthians, como revela esse dado que o Iago pesquisou, é uma rotatividade igual à de todos os demais clubes, né? Quer dizer, técnico não permanece no Corinthians. Que 30 jogos é muito pouco, ainda mais se você considerar que aqui no Brasil se joga duas vezes por semana. Quer dizer, estamos falando de 15 semanas, né? Estamos falando de pouco mais de três meses. É pouquíssimo, é pouquíssimo. Agora, a manutenção do Mancini, eu te diria que ela se dá muito até por falta de opção, por não ter outra escolha. E mais, pelo reconhecimento de que, enfim, ele não é Jesus Cristo para fazer milagre. Com o elenco que ele tem, ele, sem dúvida alguma, faz um bom trabalho. Faz um bom trabalho. Ele até me surpreendeu, te confesso, porque eu tinha na conta, entre outras coisas, de um técnico temperamental, de um técnico que não teria, vamos dizer assim, a liturgia para ser treinador do Corinthians, de um grande clube. Pelas bobagens que fez no Vitória, de mandar o time caicai, para sair de campo no Clássico Bahia, pela maneira como saiu da Chapecoense, numa história nebulosa, eu achava que ele não ia aguentar o Corinthians. E ele tem se comportado muito bem, até do ponto de vista esportivo. Ele é uma surpresa. Agora, não faz milagre. Querer que ele faça esse time do Corinthians jogar futebol, é querer demais. E é curioso isso. Você falou que também tinha essa impressão, que o Corinthians, nos últimos anos, era um time que segurava treinadores. E, na verdade, se você analisar, teve continuidade quem ganhou. Teve continuidade quem foi bem e quem conquistou coisas. E você mesmo está dizendo que vai ser difícil para o Mancini, com o que ele tem à disposição, ganhar coisas. Então, eu até pergunto para o Iago, você acredita que existe um projeto de longo prazo, construído em volta do Mancini, que vai ter paciência com ele, que o Corinthians aposta nele para construir uma identidade? Ou é aquela velha história? Ele vai ficar aí um tempo e, a partir de um certo ponto, tem que ganhar. Mesmo com um elenco não tão bom assim, vai vir a pressão e, se não ganhar, partir para a próxima. O que você acha que o torcedor pode esperar nesse aspecto? Olha, Pedro, eu acho que o torcedor do Corinthians pode esperar que o Mancini cumpra o contrato. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim dessa temporada. E eu acho que, a não ser que aconteça alguma coisa fora do barco ali, muito fora da curva, que aí seria, sei lá, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians entrar na zona de rebaixamento, sofrer uma eliminação traumática aí na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, ou um revés aí num Campeonato Paulista, num clássico. Eu acho que o Mancini deve continuar, até porque a diretoria do Corinthians tem ciência de que o elenco é limitado perante aos rivais dele no cenário nacional, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, o próprio Atlético Mineiro. Então, eu acho difícil que a diretoria do Corinthians troque o Mancini nessa temporada, a não ser que tenha maus resultados. Agora, pensar já no longo prazo, daqui dois, três anos, a gente ver o Mancini no comando do Corinthians, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil mesmo. Eu o interpreto mais como um técnico de transição. O Corinthians teve uma mudança ali, tentou ter uma mudança com o Thiago Nunes, não deu certo, precisava colocar as coisas em ordem, eu acho que o Mancini é esse cara para colocar o Corinthians em ordem. Mas no futuro, se o Mancini conseguir colocar o time nos trilhos, eu não apostaria que ele ficaria, mas eu apostaria que ele cumpriria o contrato. você citou essa transição, e se a gente for pensar, e Juca, vê se você concorda comigo, o Corinthians, esses grandes treinadores do Corinthians nesse século, o Mano e o Cariri têm estilos de jogo parecidos, são treinadores que têm filosofias um pouco mais pragmáticas, times um pouco mais reativos, que têm uma defesa muito sólida, apostam muito numa transição mais rápida para o ataque, o Tite um pouco menos, o Tite sai um pouco mais para o jogo, mas também teve a fase do empatite, ele também não é um treinador muito ofensivo, e me parece que o Corinthians quis mudar isso para o Thiago Nunes, e não conseguiu, não deu certo. O Mancini, na teoria, também é um técnico com características um pouco diferentes, mas que vai esbarrar nas limitações desse elenco. Você acha que, talvez, esse estilo de jogo que foi colocado, primeiro pelo Mano, depois um pouco pelo Tite, depois pelo Carilli, isso virou um pouco do DNA do Corinthians? Acho que hoje o Corinthians é um time que tem no seu DNA ser um pouco mais defensivo, ser um time que não faz tantos gols, que procura jogar mais no erro do adversário. Olha, veja bem, Pedro, se você olhar para trás, para a história do Corinthians, você verá que, com raras exceções, em raras temporadas, o Corinthians sempre foi um time muito mais de luta do que um time, digamos, técnico. Enquanto você tinha o Santos do Pelé, a Academia do Palmeiras, então você tinha no Corinthians times lutadores. Sócrates é uma exceção, o Corinthians, o corintiano gosta mesmo do Ezequiel, é do Zé Elias, é o do Ataliba, do Birubiro, veja, a torcida do Corinthians pôs Roberto Rivelino, que sem dúvida nenhuma é o melhor jogador da história centenária do Corinthians, pôs para fora por causa de uma final perdida para o Palmeiras. Então, eu acho que a marca do Corinthians é essa, é a marca do ralar, é a marca da bunda no chão, muito mais do que a marca do timaço que o Corinthians teve, fez em 99, 2000, 98, o mesmo time do Parreira, com aquela ala esquerda da Fabulosa, isso nunca foi a marca registrada do Corinthians. E se você considerar a história do Tite, eu acho muito curiosa, porque o Tite fica no Corinthians, e isso o André Sanches cansou de falar, muito mais porque a multa era elevada do que por outra razão, porque o André diz isso para quem quiser ouvir, que treinador é tudo igual, quer dizer, que então, para ficar pagando dois, três técnicos, multa de técnico, era melhor manter. E veja, quais são os jogos do Corinthians sobre o Tite que você diz, não, além de ganhar, o Corinthians deu um banho de bola, foi um jogo inesquecível, desse que dá vontade de você rever, não apenas pela emoção, mas pelo aspecto técnico. São muito poucos, te digo, os meus, não sei os seus, não sei os do Iago, mas assim, que me encheram os olhos, tá bom, os 2x0 no Boca Juniors aqui no Pacaibu, aquele dia o Corinthians não correu risco, né, a vitória contra o Atlético Mineiro lá no Orto, que praticamente definiu o campeonato brasileiro, foi uma partida exemplar do Corinthians, o jogo de Almanac, mas são poucos, tá bom, a goleada no São Paulo, mas aquilo é um aborto, né, é uma coisa, o time reserva, aquilo não existe, né, aquilo é muito mais uma derrota no São Paulo do que uma vitória do Corinthians, mas enfim, mas são poucos, não é como você pegar o Flamengo de 2019, né, que você faz a escolha inversa, você escolhe os jogos em que o Flamengo não deu um show de bola, porque em regra deu um show de bola, mas eu acho essa a marca do Corinthians, e aí o Mancini, com as características que ele revelou com clareza, por exemplo, no Atlético-ONS, era muito difícil ganhar do Atlético-ONS, ele pode fazer no Corinthians, né, e veja, aí o fato de não ter torcida no estádio ajuda a fazer isso, porque não toma vaia, não sente a massa impaciente, é mais fácil você implantar isso sem torcida do que com torcida. É isso aí, a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do All em wall.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera, estamos de volta aqui com o podcast Wall Corinthians. O Juca vinha falando, acho que com muita propriedade dessa característica histórica do Corinthians, de ser um time que se destaca pela raça, pela vontade, às vezes com um time pragmático. Ele até estava citando poucos grandes jogos de encher os olhos, principalmente do ponto de vista ofensivo que o Corinthians teve até na fase do Tite e com o elenco atual do Corinthians é muito difícil para o torcedor esperar e achar que vai ver grandes jogos. e eu queria perguntar para você, o Corinthians já vive um momento financeiro super delicado, não é o único, o São Paulo também vive, o Santos também vive, mas não deixa de ser um momento muito delicado. A gente está aí num ano de pandemia, que os clubes vão ter muita dificuldade para encontrar destinos para os jogadores que são menos utilizados, jogador que comprou e não deu certo vai ficar na folha, vai ter que pagar, se emprestar talvez tenha que emprestar pagando parte do salário. Existe algum caminho que o Corinthians estuda que pode procurar para tentar montar um time forte para que o torcedor tenha alguma esperança de ver um Corinthians competitivo ainda esse ano? Isso, presumindo que a gente vai ter um futebol escorrendo normalmente ao longo desse ano, porque o Brasil vive uma situação muito grave com a pandemia do novo coronavírus. Mas supondo que a gente vai ter futebol, existe algum caminho, alguma saída para o Corinthians montar um elenco competitivo? Eu acho que assim, fora a solução caseira que é apostar nos garotos da base, que o Corinthians já vem fazendo, e é bem verdade isso, acho muito difícil que o Corinthians tenha essa força no mercado. No começo dessa semana o Wesley, diretor financeiro do Corinthians, deu uma entrevista lá no CT Joaquim Grava, ele anunciou uma parceria com uma empresa de consultoria, que é justamente para tentar organizar o aspecto financeiro do clube, e ele falou que talvez o Corinthians consiga fazer uma ou duas contratações pontuais. O que significa isso na prática? Uma carência do elenco, algum jogador que o Corinthians não tenha na base, ou não tenha no próprio elenco, talvez o Corinthians consiga ir no mercado e pegar algum cara aqui do cenário nacional. Mas não vai ser nenhuma grande contratação, não vai ser nenhum craque, nenhum jogador que esteja na Europa ou num grande mercado estrangeiro, deve ser algum jogador aqui dentro do mercado e justamente para suprir alguma necessidade do elenco. Agora, falando em montar um time forte, eu acho que, assim, se o Mancínico fazer um excelente trabalho, se todo mundo comprar a ideia, eu acho que talvez o Corinthians consiga ser competitivo a nível nacional, mas pensar em título esse ano, eu acho muito, muito improvável, muito improvável mesmo. Mas eu também não acho que o Corinthians seja, assim, um time tão fraco para esse ano, talvez seja um time ali de meio de tabela, brigando por uma vaguinha ali em Libertadores, pensando em Campeonato Brasileiro, até porque hoje você tem seis, oito clubes brasileiros disputando em Libertadores, então eu acho que a briga do Corinthians talvez seja nesse patamar, mas pensar em protagonismo no mercado, esquece, não tem a mínima possibilidade do Corinthians ser protagonista no mercado nessa temporada. E você concorda, Ju, que você vê o Corinthians aí como um time de meio de tabela, para brigar talvez por uma Libertadores, ou você acha que o ano pode acabar em tragédia, assim? Veja uma coisa, torneios de mata-mata, pode acontecer tudo, né? Que o Corinthians, o Corinthians chegou à final do Paulistinha no ano passado e perdeu porque o Cássio comeu dois frangos em pênaltis, que é uma coisa absolutamente inusitada, você frangar pênaltis, ainda mais ele, que é um pegador de pênaltis, né? Mas o Corinthians, depois de dois jogos horrorosos contra o Palmeiras muito mais qualificado, faz um empate no fim, aquela bobagem, aquele pênalti, né? do Gustavo Gomes e o João faz o gol, né? E aí o Corinthians poderia ter sido tetracampeão, né? Coisa que só o Paulistano havia conseguido, é um negócio de maluco, pode ser esse ano, certamente o Corinthians chegará às quartas de final, né? Contra o time do seu próprio grupo fraco, e aí tem uma semifinal e entra na fase da loteria do mata-mata, mesma coisa na Copa Sul-Americana, né? A mesma coisa, embora mais difícil, mais difícil na Copa do Brasil, né? Porque vai encontrar os grandões adiante, se chegar adiante, né? Se ganhar do retrô sexta-feira, né? Mas enfim, no Campeonato Brasileiro, não tem outro, o Iago tem toda a razão, é meio de tabela como foi neste ano e acabou ficando para trás do meio da tabela, né? Não foi nem meio da tabela, foi menos, né? Deixou escapar a vaga na Libertadores. Agora, eu te diria o seguinte, o corintiano razoável, sensato, com o pé no chão, se é que isso existe, tem de ser aquele cara que queira ver o Corinthians fazer a trajetória que o Flamengo fez. Primeiro, sanear as finanças, primeiro, construir a base, para poder se estabelecer amanhã como um clube autossustentável. O Corinthians é o clube de futebol brasileiro com mais condições de ser rico, porque é o clube de futebol no país, no maior mercado do país, com a maior torcida deste maior mercado, porque nesse aspecto o Corinthians tem mais torcida que o Flamengo. não que o Corinthians tenha mais torcedores que o Flamengo, mas o Corinthians tem no seu berço muito mais torcedores do que o Flamengo tem no berço dele e com a vantagem de ser em São Paulo, não no Rio, maior mercado do país. Então, agora, tem que saber gerir, tem que, então, cuidar das finanças, pagar suas dívidas para poder se reerguer. Isso é o papel que a direção do Corinthians tem que cumprir, muito mais do que ganhar títulos. Agora, haverá paciência para isso? Deixarão? No Flamengo não teve jeito, teve que fazer. O Corinthians tem que ir por esse caminho. E você acha que a torcida aguenta isso, Gil? Você acha que a torcida teria essa compreensão que um presidente chegasse e falasse olha, eu sei que vocês querem ser campeões, mas a gente, o futuro do Prince depende disso, né? O Corinthians quer não começar, sim. Isso. Veja, é isso que você falou. Trata-se de um presidente ter esta transparência e ter este espírito e este carisma para liderar a massa e dizer vai ser assim por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Não exijam de mim que eu seja o coveiro do Corinthians. eu vou fazer o Corinthians de novo um clube saudável economicamente para que depois quem vier após a minha gestão possa fazer do Corinthians um clube outra vez vencedor. O Corinthians não está em nenhuma fila enorme, ganhamos, somos o time da última década, então, vamos, teria que ter essa conversa. Agora, resta saber se terá e se pode ter, se os compromissos que tem dentro do clube com essa continuidade terrível que há dentro do Corinthians, eu tenho dito isso, a última eleição do Corinthians revelou que o Corinthians não tem sócio, o Corinthians tem cúmplice, porque reeleger ou manter, permitir ao André Sanches fazer a sua sucessão é coisa de cúmplice, não é coisa de sócio, porque em nome do quê? Você manteve o estilo André Sanches de ser, não havia o que justificasse, agora, o papel do novo presidente é este que você disse, é falar com a fiel, ter essa coragem, dar a cara para bater e dizer, vai ser assim, não sei, não vejo firmeza nele para fazer isso. A gente viu duas vezes nos últimos anos isso acontecer, uma que você citou com o Flamengo e outra mais ou menos parecida no Palmeiras com o Paulo Nobre, com a diferença que o Paulo Nobre tinha muito dinheiro e injetou coisa aí de mais de 100 milhões. Mas é uma coisa que é difícil da gente ter aqui no futebol brasileiro, o São Paulo teria que fazer isso também, o Santos teria que fazer isso também e o exemplo do Cruzeiro está aí para todo mundo do que pode acontecer se as pessoas não tomarem consciência. Pedro, Cruzeiro e Vasco, o Vasco está caindo, caiu pela quarta vez, Pedro, pense nisso, é o time com a quinta maior torcida do Brasil, segunda maior torcida do Rio, com toda a história que tem, quatro rebaixamentos, quer dizer, o Vasco já olha para o rebaixamento como uma coisa banal, como uma coisa natural, o que vai dar disso? Agora parece que esse novo presidente é um cidadão sério, mas vamos ver se tem condição de salvar o Vasco. É isso, o papo está excelente, mas infelizmente a gente chegou no nosso limite de tempo aqui, a gente vai ficar por aqui, esse foi o podcast Uau Corinthians, teve a apresentação minha, do Pedro Lopes, hoje a gente contou com as participações do Iago da nosso setorista de Corinthians e do nosso colunista Juca Kfuri, a edição de áudio é do Amir Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanense. Fiquem aqui com a gente todas as terças-feiras, terça que vem a gente está de volta, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.